Acho que o ano de 2019 foi um ano muito propositivo nesse nosso mandato. Conseguimos atender várias indicações, caminhando pelas sete regiões da nossa capital e atendendo as solicitações. Não só isso, estivemos por várias vezes em Brasília, onde nós conseguimos, com os nossos deputados, algumas emendas. É importante ressaltar aqui o papel da deputada Rosa Modesto, que nos concedeu uma emenda no valor de R$ 7 milhões, com a contrapartida de mais R$ 7 milhões do governo do Estado para a pavimentação do Aero Rancho. Cerca de 10 quilômetros serão pavimentados a partir do início agora de 2020. Uma emenda de aproximadamente R$ 1,5 milhão do deputado federal Beto Pereira, onde será feita toda a revitalização do campo de futebol lá do Buracão do Aero Rancho e do Indo-Brasil. E uma emenda que o deputado federal Fábio Traj de 10 academias ao ar livre. Não só isso, pistas de caminhada na região da Mila Nácea, academia ao ar livre já instalada no Recanto dos Pássaros e as reivindicações que a gente tem atendido de maneira geral, tanto de tapa-buraco, de troca de lâmpadas queimadas, fazendo o nosso papel, estando próximo da população, ouvindo as suas reivindicações, para que quando nós estivermos ao lado do prefeito ou com os secretários, a gente possa estar trabalhando por essas entregas. No mais, desejar a todos um Feliz Natal e um 2020 próspero e com muita saúde, mais uma vez, ressalto que sem saúde a gente não pode fazer mais nada. Fale com seu vereador, ter sua opinião, Viva Campo Grande, seja cidadão! Acesse www.câmara.ms.gov.br Câmara Municipal de Campo Grande